Lá, 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 lá... Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar em seu coração Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar em seu coração Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Lá, 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 lá... Deus alcançou e modificou toda a minha casa Ainda que venha a tempestade, não nos abalará Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Jesus quer trazer paz pra você Paz e harmonia Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer te dar, restaurar seu lar